o vermelho gente ó eu vou pregar um ovo nessa madeira aqui viu ó não tem nada furado nada furado aí ó alguém pode ver aí eu vou pregar na madeira o ovo aqui eu vou pregar aqui ó olha pra vocês verem viu olha vou levantar o ovo olha tá pregado na madeira olha aí ó olha tá vendo aí o ovo aqui ó tem o bicho na madeira agora vocês falarem que ele não tá vocês falarem que ele não tá vazado eu vou quebrar ele agora eu vou quebrar ele olha tá na madeira pregada ó olha quem gostou quem gostou do vídeo dá um joinha se inscreva lá no canal mineirinho vídeo viu ovo quebrado na ovo pregado na madeira ovo que ovo quebrado na madeira a a a Obrigado.